Olá, os pombos são transmissores de doenças, algumas até graves, chegam a ser considerados um risco à saúde pública. Só que mesmo assim a lei proíbe que as pessoas saiam por aí matando essas aves. O Meio Ambiente Porinteiro desta semana fala sobre a falcoaria, uma técnica usada desde a Idade Média e que tem ajudado no controle dos pombos. Eles estão por todos os lugares, são até considerados símbolo da paz. É, mas os pombos são dos principais transmissores de doenças, chegam a ser chamados de rato com asas. Este isotecnista explica que podem passar doenças como a histoplasmose e meningite. Uma das formas é pelas fezes, que espalhadas pelo vento contaminam. É fundamental esse controle para que não haja o contato direto com os seres humanos. Através das fezes, através do próprio ambiente é possível uma contaminação para o ser humano. Onde tem restos de comida, lá estão eles, como em praças e shoppings, por exemplo. A facilidade de encontrar alimentos e abrigo ajuda ainda mais na reprodução da espécie. O bicho reproduz o ano inteiro cerca de 14, 16 ovos por ano, sendo que um bicho desse aqui na cidade vive seis anos. Na natureza ele vive 13 anos. Os pombos são aves mansas, silenciosas e sempre vistas em grande número. Difícil combater esta praga urbana. Falcoaria. A arte é milenar, mas não tão difundida. Se tem registros de mais de dois, três mil anos de falcoaria. Se tem livros muitos antigos europeus, chineses, japoneses, mongol e nos países árabes. Na Península Arábica também é extremamente tradicional. Por não fazer o uso de produtos químicos e não causar danos ao meio ambiente, a falcoaria tem sido uma alternativa para combater as pragas urbanas. Fomos até esta especialista para entender um pouco mais da atividade. Na natureza, os gaviões e os pombos são presos e predadores. Mas o problema é que na cidade a gente não tem a quantidade de predadores suficientes para estarem controlando essa praga de pombos. Então o que a gente faz é pegar esses gaviões e ensinar a eles como predar esses pombos e fazer isso de uma forma controlada e pontuada nos lugares que mais precisam. Shoppings, aeroportos, lugares onde tem muito lixo, muita comida. Então a gente na verdade já faz o que já é natural. A gente só leva esses gaviões nos lugares mais pontuados para a gente poder estar controlando essa praga urbana que o pombo se tornou. A falcoaria pode ser aplicada no controle de pragas urbanas, na agricultura e até mesmo nos aeroportos para evitar acidentes aéreos. Os falcoeiros são contratados para usar as aves de caça. E olha que são diversas espécies para este tipo de atividade. Para entender como tudo isso funciona na prática, a nossa equipe foi atrás de um falcoeiro no Distrito Federal que usa este gavião asa de telha no controle de pombos de um shopping. Você já imaginou encontrar uma ave como esta na escada rolante? Foi o que este estabelecimento fez. A cada 15 dias, o Thor fica assim, do jeito que você está vendo. Bem atento. O alvo dele são os pombos. Ele domina aquele território. Então ele impede que outros pombos venham, mas já tem ele ocupando lugar. Quando tira aquele pombo residente, fica o lugar aberto. Vem novos pombos, pousam ali para observar que aqui tem um restaurante para ver que tem comida para eles. Eles começam a descer. Aí apresenta o falcão, o gavião, para espantar. Porque ele vai ver que com a presença de um predador, é melhor ele procurar comer em outro local. É a questão de você já espantar, marcar aquele território, como sendo perigoso para os pombos. Porque assim como eles aprendem o local, de tal obra, de tal hora até tal hora, os operários jogam as marmitex no chão. Eles aprendem que ali tem comida. Eles vão saber que tal hora, tal hora, tem um gavião naquele restaurante, naquele shopping, que é perigoso para eles. Então eles vão evitar transitar para aquele local. Eles vão procurar outras opções. E não tem jeito. O Thor chama a atenção de quem passar. As crianças, então, alguns até aproveitam para registrar o momento. Você apoia o cotovelo aqui, para ficar pesado, se você achar pesado. Aí fica o dia todo aí. Então a gente tenta trabalhar da maior forma segura possível. E também mostra para as pessoas que apesar de ser uma ave que tem poder de machucar, ela é bem criada, ela é só uma ave dócil. Ela pega minha mão e não machuca. Mas se fosse uma ave que não tivesse esse treinamento, poderia machucar meu dedo, entendeu? E esta técnica tem sido usada cada vez mais em alguns aeroportos brasileiros para evitar os acidentes aéreos. A Infraero implantou a falcoaria no aeroporto internacional de Porto Alegre, Salgado Filho, em 2009. Até 2010 foi projeto piloto. Em 2011 passou a valer em definitivo. São usadas 11 aves, que de uma forma sustentável, sem causar impactos ambientais, afastam as aves das aeronaves e evitam colisões. As capturas são geralmente nos intervalos de decolagem e pouso, né? Então isso minimiza os riscos na pista. Cada vez que a ave está um bando de aves próximas às cabeceiras operantes, principalmente, a gente já solta o gavião e o falcão para sujentar essas aves. Então automaticamente já vai treinando o gavião e o falcão diariamente para aceitar o comando do falcoé. A gente utiliza nos gaviões, né, essas miçangas, que é para não machucar essas aves capturadas. E essas que são capturadas são feitas uma análise pela nossa veterinária para depois fazer uma translocação. E os resultados são positivos. De 2012 para 2013, a gente teve uma redução de 77% no avistamento dessas aves. É a forma de controle mais sustentável que existe para controle de ave fauna em aeroportos, porque é a que tem o menor impacto ambiental e apresenta os melhores resultados. E para falar mais sobre falcoaria, a gente conversa com Ronivon Viana, que é falcoeiro. Ronivon, obrigada pela participação. Obrigada por trazer a Shakira. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Me explica um pouquinho. Existe lei sobre a falcoaria no Brasil? Tem alguma legislação que trata sobre isso? Então, o que acontece? Ainda não existe uma lei específica tratando o assunto falcoaria. O que existe é os IBAMAS regionais, eles, a partir do momento que eles fazem um levantamento, um estudo do que está acontecendo em cada unidade do IBAMA, eles podem emitir uma licença permitindo esse tipo de trabalho. Atualmente, esse serviço está sendo autorizado em aeroportos, principalmente, para evitar o perigo da ave fauna existente e também na reabilitação de rapinantes. E, nesse caso, na ausência de uma legislação, quais são os cuidados para realizar essa atividade? Quem busca fazer esse tipo de trabalho? Sim. A gente sempre orienta, tá? Todas as pessoas vão iniciar um trabalho usando falcões treinados, falcoaria, que procurem uma unidade do IBAMA e exponham a situação, tá? Só a partir daí, com a aprovação do órgão ambiental competente, que esse serviço deve ser feito. A falcoaria é feita só com falcões? Explique para a gente, ou qualquer outra ave. Não, não, não. A falcoaria, tá? Fica entendido, subentendido, de repente, só falcões, mas não, tá? São usados falcões e algumas espécies de gaviões também, tá? E, muito especificamente, algumas espécies de águias são usadas em alguns aeroportos da Europa. Mas, normalmente, são falcões e gaviões. Algumas espécies de gaviões. A Unesco já considerou a falcoaria como patrimônio imaterial. O que isso significa na prática? Na prática, por que isso se torna importante? Foi entendido pela Unesco que é um conhecimento que tem que ser preservado, incentivado para as gerações futuras. Ou seja, os países que são, atualmente, signatários da ONU, tá? Existe um documento de salvaguarda. Esse documento, ele trata a respeito de tudo que é reconhecido pela Unesco, tem que ser preservado pelos órgãos públicos. Então, a partir do momento que a falcoaria foi reconhecida, ela tem que ser, a partir dessa data, 16 de novembro, ela tem que ser, principalmente pelos órgãos públicos, tá? Preservada, respeitada e incentivada. A gente viu no início do programa, Ronivon, esse trabalho que é feito no controle dos pombos. Eu queria que você explicasse direitinho para a gente entender o seguinte. É considerada uma técnica ecologicamente correta, ou seja, o falcão não é usado para acabar com os pombos, não, né? A ideia de usar falcões treinados não é exterminar a espécie, problema, e sim afugentar, controlar, trazer para níveis ecologicamente corretos, entendeu? Então, por exemplo, se você vai controlar uma população de pombos, você não vai exterminar os pombos. Você vai controlar, afugentar essas aves. Então, é ecologicamente correto, porque se trata de predador e presa. Durante quanto tempo uma ave consegue fazer um trabalho desse tipo? Tem uma, digamos assim, que se aposenta alguma hora? É, sim. O que que acontece? Cada espécie de falcões, de aves de rapina, tem um tempo de vida útil, tá? Essa espécie aqui, ela vive de 15 a 30 anos, tá? Então, quer dizer, você pode usar ela muitos anos, no mínimo uns 15 anos no trabalho. Mas, claro, isso vai de indivíduo para indivíduo, né? Ronivon, não vou aguentar, quero segurar a Shakira um pouquinho, pode ser? Claro. Fala um pouquinho do trabalho que você faz com ela. Bom, a Shakira é um falcão de aproximadamente dois anos e meio, tá? É um falcão muito dócil, muito inteligente. E por isso, a gente usa ela muito em exibição de voos, para educação ambiental. É dócil? Muito dócil. Quietinho, a gente pensa que vai avançar, né? Não, não, não. As asas de rapina são tranquilas. A Shakira, ela só tem dois anos e meio aproximadamente. Ainda tem muitos anos para ser voada, para se exercitar, entendeu? Ainda tem muitos anos pela frente. Ela nada mais faz do que ela farinha na natureza, tá? Ela voa bastante. Então, isso é uma das grandes vantagens da falcoaria. Ela não priva a ave da liberdade de voo e nem do instinto de caça, tá? Então, o homem é simplesmente um coadjuvante, tá? O falcão, todos os dias, é levado no campo para voar e ela adora fazer isso. Ronivon, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos a respeito de um assunto ainda tão novo. Obrigada por trazer a Shakira. Eu que agradeço. Foi um prazer a gente estar aqui, podendo esclarecer um pouco mais sobre a importância da falcoaria para o nosso país. Agora, vamos falar um pouco de reciclagem. A proposta é fazer um comedouro de passarinho com o material que você tem em casa. É bem simples, porque você não gasta. Aproveita o que ia para o lixo. Quer saber o passo a passo? Então, anota aí. Que tal fazer este comedouro para pássaros? Então, anote aí o material que vai ser necessário. É tudo muito simples. Uma garrafa pet com tampa, um estilete, 3 metros de nylon e um comedouro que vai ser a base. Agora, vamos para o passo a passo. Primeiro, com o estilete, faça um corte no formato de uma janela na base da garrafa. Em seguida, é preciso fazer um furo no fundo da garrafa. É por ele que vai passar a corda. Terceiro passo. Fure a tampa da garrafa. Depois, passe o nylon no fundo e dê um nó para impedir que ele saia. Por fim, encaixe a garrafa no comedouro e enrosque a tampa. Viu como foi simples? E sai baratinho. E no próximo bloco, um bate-papo com três falcoeiros. O Matheus, o Jorge e o Paulo. Eles vão falar tudo a respeito desse trabalho. Não saia daí, eu volto em instantes. E como é o trabalho de um falcoeiro? A nossa equipe foi ver como é o treinamento. Este é o tupã, conhecido popularmente como gavião asa de telha. De longe, dá até para confundi-lo com outras espécies de aves de rapina, como os falcões, por exemplo. Mas é só chegar perto para ver o olhar misterioso, que o diferencia de outras aves. A dona da ave é a bióloga Annelise, que nas horas vagas pratica falcoaria em Brasília. Todos os dias são cerca de duas horas de treinamento que tem dado certo. É só ouvir o som do apito para o gavião responder aos comandos. E a recompensa para o tupã depois do trabalho, será que você consegue adivinhar qual é? Não? Porções de carne de codorna. Você quer carne de codorna? Normalmente a gente pega ela recém-abatida. Aí a gente limpa ela, né? Porque não é interessante dar os órgãos a menos que eles estejam frescos. Aí congele em porções para poder oferecer ele por dia. Cada dia de treinamento, você oferece uma porção de comida. É preciso investimento e tempo para se dedicar ao animal. Cada ave como esta custa cerca de 3 mil reais. Ela vive mais de 20 anos. Annelise conta que em 2011 participou do primeiro curso de falcoaria no Brasil, em Belo Horizonte. E de lá para cá, o interesse pela atividade só aumentou. A gente está tanto tempo nisso, eu comecei em 2011, né? Primeiro curso, que já nem virou mais curiosidade. Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante na época que eu comecei, é porque eu achei que só as corujas tivessem as bolotas, sabe? Quando elas regurgitam pelo, osso. Eles também fazem isso. Com menos frequência, mais fazem. O animal estando amansado, você vai acostumar ele a comer na luva, né? E a partir do momento em que ele confia o suficiente para ele poder comer na luva, ele vai estar efetuando saltos na luva. Você vai afastando cada vez mais, até chegar a voos na luva. A parte de socialização, com situações diferentes, né? Que ele pode encontrar no dia a dia, especialmente se for um animal de educação ambiental, você vai estar fazendo o roedeiro, que você pega um pedaço de osso, né? Normalmente pescoço de galinha, se o animal for mais forte, rabo de boi. E ele vai ficar roendo, né? Bicando esse pedaço de carne, enquanto se apresentam situações novas. Então ele vai ficar concentrado nisso. Desde o momento que o animal chega e já começa a ter esse controle, a gente faz um controle de peso também. Por quê? Porque a resposta desse animal não é porque ele gosta de você, não é porque ele tem carinho por você, nem nada disso. É por confiança mesmo. E o que gera essa confiança é o laço que a gente tem de recompensa de comida. Entendeu? Eu não sou um competidor dele, ele não vai me ver como uma pessoa que representa ameaça, né? Na alimentação dele. Pelo contrário, ele vai me procurar, em alguns casos, para ser alimentado. Apesar da pouca idade, apenas seis meses, Tupan já participa de palestras para divulgar o treinamento da falcoaria em escolas da cidade. E quando se fala em meio ambiente, Annelise explica que as aves têm papel fundamental no controle de fauna. Ele é um predador, né? É um topo de cadeia. É um animal que faz o controle das presas, né? Dos consumidores primários, secundários. Ele é um animal que, se você tem uma caça dele, ele é muito afetado porque os números dele são inferiores do que o da presa, né? Até por conta do equilíbrio que tem o ecossistema. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que está acostumada a matar esses animais por conta da criação de galinhas e outros pequenos animais que eles predam, né? Então, ele é mal visto pelas pessoas. E uma parte do nosso trabalho é essa, a gente transformar ele numa imagem positiva porque esses animais, eles ficam em risco de extinção muito mais fáceis. E o estúdio do Meio Ambiente por inteiro está cheio. Três falcoeiros, o Geórgio, o Matheus e o Paulo, com suas aves, dois gaviões e um falcão. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Eu queria saber, primeiro, Matheus, desde quando você começou a mexer com esse tipo de atividade? Como é que foi? Eu me apaixonei pela falcoaria, inicialmente estudando via internet alguns livros, até conhecer um amigo Geórgio, que passou dois meses na minha casa me dando um curso sobre tudo de falcoaria. E a partir de então, eu venho adquirindo cada dia novas aves e me aprofundando cada dia mais sobre o assunto. Quer dizer, precisa da ajuda do outro, sempre aprendendo. É, todo mundo um dia é iniciante, depois passa a ensinar, né? A falcoaria, a gente procura sempre estar ajudando o próximo, mantendo um ambiente saudável, um ambiente limpo, entendeu? E isso é a melhor parte da falcoaria, é a ajuda ao próximo, entendeu? Todos em busca de um único ideal, que é o amor pelas aves e pelo esporte. E fala um pouquinho sobre a sua ave, quem é? Apresenta pra gente. Eu trouxe hoje aqui um falcão, ele é conhecido como falco femoralis e popularmente também é conhecido como falcão de coleira ou falcão pega-pombo. Então, é um falcão que ele é um falcão médio, ele mede em torno entre 30 e 40 centímetros, né? Na qual a fêmea sempre é maior do que o macho. E é um falcão que hoje ele vive em todo o território brasileiro. Também é encontrado na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Desde os Estados Unidos até o sul do país, se encontra o falco femoralis. Então, ele é um falcão bastante adaptado ao nosso clima, é um falcão que tem um voo fenomenal, é um dos voos mais bonitos que existe, e é um falcão apropriado para a prática de falcoaria. Jorge, fala um pouquinho sobre o seu trabalho com o seu gavião. É, o trabalho que eu faço com o Tó, esse Parabuta Unicinto, é um trabalho voltado para justamente espantar pombos, é um trabalho que a gente usa ele para as pessoas tirarem fotos, para as pessoas desmistificarem as aves de rapina como sendo os vilões. No geral, a imagem que se tem, o senso comum, é que o pombo é que é o mocinho e o gavião é que é o vilão. Mas, na verdade, o pombo transmite doenças. E o gavião ajuda a combater esse excesso de pombo que tem nas grandes cidades. Controla. Exatamente. Como o Rony Vão falou, então, ele ajuda a combater esse excesso de pombos, espantando os pombos para ir para outro local. Não é um local que tem restaurantes, que tem hospitais, que pode contaminar as pessoas e o ambiente que todo mundo está envolvido. Agora, é uma ave muito grande, chama a atenção, realmente assusta um pouquinho. É, apesar do tamanho, ele é bem dócil, entendeu? Porque a agressividade que a ave possa ter, por ser selvagem, a partir do momento que ela está convivendo com os seres humanos, ela vai aprendendo a não ter tanto medo do ser humano e a gente também vai aprendendo a respeitar os limites da ave. O animal tem que ser respeitado, para daí ele começar a respeitar a gente também. A partir do momento que você respeita o medo dele, a limitação física dele, ele vai lhe responder perfeitamente bem. E como é que é para criar? Em qualquer residência você consegue criar ou tem que ter um ambiente específico, bem apropriado para ele? Então, geralmente as pessoas perguntam, eu moro em apartamento, eu posso criar um falcão? Então, eu digo, você não vai voar o falcão dentro de casa, você vai ter que voar em um campo. Agora, dentro de casa ele tem que ter um espaço que ele tenha a privacidade dele, que ele tenha segurança, sossego, a hora que ele quiser dormir, se alimentar, beber água, tomar sol. Tem que ter um espaço que você consiga fornecer para ele o que ele treina na natureza. Banho de luz, banho de água, alimentação e cuidados com a segurança dele. Paulo, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Bom, o que eu tenho aqui é um micrastos, tem motor 4, ele é um gavião relógio e mais conhecido como falcão relógio, certo? É uma ave que é pouco utilizada em educação ambiental pelo temperamento dela. Ela tem um temperamento mais forte, então ela é mais usada para controle e manejo de falcoaria. Tem que ter mais cuidado, né? Essa ave, ela tem, ela é jovem, ela está chegando ao seu segundo ano de vida e está em período de muda. Então, ela tem algumas penas feias e nas costas dela tem algumas penas que estão em preto, que é a coloração adulta dela, ela já está adquirindo a sua primeira muda de adulta. Como é que é a rotina dela? A rotina dela agora é basicamente puleiro, né? Então, agora ela não está fazendo, não está trabalhando com falcoaria. Mas, fora do período de muda, a rotina dela praticamente é voar livre e tomar o seu banho de sol, de água e é isso. E na hora de adquirir, o que é preciso? Bom, as pessoas quando querem adquirir uma ave, tem que prestar bastante atenção para comprar uma ave oriunda de um criador legalizado pelo Ibama. É só pensar na internet e vai achar. Ah, achei um gavião. Muitas pessoas dizem, no meu quintal caiu um gavião. Nunca vi tanto quintal que é gavião, isso não existe. As pessoas pegam a ave na mão de um traficante, aquela ave chegou na mão de um traficante, dez outras morreram para chegar a uma. Então, não compre a ave de um local que não seja um criador legalizado. Por quê? Você vai criar uma ave de origem legal, vai ser tirada de um ninho, vai desequilibrar uma cadeia ecológica e vai causar um transtorno na natureza. Você compra uma ave oriunda de um criador, não vai ter impacto nenhum porque foi criada em um ambiente fechado para ser comercializada. A pessoa que quer comprar uma ave, deve fazer o quê? Primeiro conhecer o comportamento da ave, a sua anatomia, o jeito de se alimentar, o jeito de se comportar, para ver se realmente é aquilo que ela quer. Porque como uma ave vive muitos anos, você compra um falcão e fala, pô, não é isso que eu queria. E deixa a ave lá. A ave vai para achar com fome, com sede, com frio, com calor. E a ave acaba passando por certos sofrimentos que não eram para acontecer. Tem vindo a falta de informação. Informação. Dá para perceber na conversa que sem informação não dá para fazer nenhum tipo de atividade com essas aves. Matheus, quando a ave apresenta algum problema, você já consegue identificar? Alguma doença, algum sinal? Com a experiência, a gente identifica, principalmente, o primeiro sinal é o sinal de tristeza. Você olha para ela e vê nitidamente que ela não está com aquela vivacidade do dia a dia. Então, automaticamente, existem veterinários especialistas em aves. Em Brasília, eu conheço alguns, apesar de poucos, existem alguns especialistas em Brasília. Mas, até o momento, graças a Deus, eu ainda não precisei levar uma ave minha a um veterinário. Porque tudo isso está diretamente relacionado ao cuidado que se tem com a ave. Foi o que o Jorge falou. Antes de uma pessoa adquirir uma ave, ela tem que estudar sobre as necessidades dessa ave. Ela tem que estudar sobre as características dessa ave. E se essa pessoa realmente tem estrutura e tempo para se dedicar à ave. Porque a ave se torna um filho dentro de casa. Ela depende de você para beber água, ela depende de você para se alimentar, ela depende de você para tudo. Então, se a pessoa não tem tempo, não tem espaço, não tem condições de ter uma ave, ela não deve procurar ter uma ave. Ela deve procurar outro animal para adquirir. Mas, realmente, uma ave bem tratada, com todas as condições que precisa ser oferecida para ela, dificilmente ela vai adoecer. Ok. Jorge, Matheus, Paulo, muito obrigada pela participação, pelas informações. O prazer foi nosso. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não perca tempo. Escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.com.br Na próxima semana, a gente tem um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho